Os cinemas brasileiros venderam em 2011 144 milhões de ingressos. É como se dois de cada três brasileiros tivessem assistido a pelo menos um filme. E o número é 28% maior que o registrado em 2009. Nesse período, as distribuidoras nacionais responsáveis por levar os filmes do produtor até os cinemas, locadoras e lojas foram destaque. A reportagem é de Ricardo Carandina. O número de ingressos vendidos pelas distribuidoras nacionais de filmes saltou de 26 milhões para quase 40 milhões entre 2009 e 2011. No ano passado, as distribuidoras nacionais foram responsáveis por vender sete de cada dez ingressos para filmes brasileiros. Os telespectadores dizem que a qualidade das produções nacionais merece a visita ao cinema. O cinema brasileiro melhorou bastante nos últimos anos, de uns 10, 15 anos para cá, conseguiu se afirmar bastante com estilo próprio, bastante renovado. O cinema brasileiro tem adquirido uma performance que está ficando excelente. Eu diria que vai melhorar muito ainda. A técnica também está melhorando muito, o som, a qualidade. Os filmes brasileiros que receberam recursos do Fundo Setorial de Audiovisual foram os que mais arrecadaram. Juntos, eles passaram dos R$ 75 milhões, com público de mais de R$ 8 milhões. Os dados são do informe anual da Superintendência de Acompanhamento de Mercado, divulgado pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Segundo o informe, o bom desempenho das distribuidoras brasileiras é resultado de mecanismos de apoio, como o Fundo Nacional do Audiovisual, que fortalece as empresas brasileiras e estimula a distribuição de filmes feitos aqui. As distribuidoras fazem a ligação entre quem produz e quem exibe filmes e outras obras audiovisuais. Por isso, elas são tão importantes para o desenvolvimento deste setor no Brasil.